É como brincar de esconde-esconde. Não consigo. Olhando o prédio do lado de fora, quantos andares ele tem? Cinco. Estas crianças convivem com o desconhecido. Meu nome é Dalton e eu tenho a capacidade... Eu sinto que tenho que ir naquela direção. O prédio que Lone sente a atração está localizado na Praça Tolosan, número 18. Hoje o prédio abriga uma firma de consultoria. Mas esse lugar, no início dos anos 1900, era o consulado americano? Contatamos uma intérprete e especialista. Maria Niki Chalabi é historiadora e trabalha no Centro de Cultura de Lyon. Ela tem a resposta. Bem-vinda, Lyon. É um prazer receber você aqui. O que você gostaria de saber? Nesta praça, naquele prédio, é exatamente onde ficava o consulado dos Estados Unidos em 1900. Lone está certa. Na Praça Tolosan, número 18, ficava o consulado americano até 1911. Sim, realmente. Sim. Eu não posso acreditar nisso. É incrível mesmo. Podemos entrar, se você quiser. Quero muito. Por favor. Você não quer dar uma olhada? Como ele está vestido, Bia? Ele está de terno. Camisa listrada. Ele parece gentil e amigável? Sim, eu posso ver o meu pai andando por aqui, claramente. E eu estou do lado dele. Sinto que sou as duas agora. Eu, Lone, que sente e se lembra de tudo por dentro. E ela, que vinha com o pai ao escritório dele, ocasionalmente, e ganhava refrigerante. Se fôssemos ligar para ele, que número discaríamos para encontrá-lo na embaixada americana? 0374. 0374. Lone realmente se lembrou do número do telefone da embaixada americana? Demos o número a Maria Niki Chalabi. Biblioteca Municipal. Poucas horas depois, ela retornou com a resposta. O número corresponde ao telefone de Lyon no começo do século XX. O número 3 corresponde ao bairro Croahousse, onde fica a Praça Tolosã. Portanto, este número corresponde ao telefone deste lugar, desta praça. E eu não encontrei correspondência com o número 74, mas provavelmente ligaria diretamente a este setor. Você desce uma escadaria da praça até o rio. Esse é o lugar que eu gosto, perto do rio. É bom para andar, sinto uma sensação de felicidade na barriga. Existe uma ponte um pouco adiante. O que a sua mãe faz? Ela faz roupas. Ela é modelista. Durante a regressão, Loni conta que sua mãe tinha uma loja na cidade onde fabricava roupas. Onde fica a loja que sua mãe tem? Fica logo depois da esquina. A loja tem nome? Lequer. Lembro que havia uma loja chamada Lequer, num livro que estava escrito exatamente onde ficava. Vamos procurar? Você não quer dar uma olhada? Sim, quero. Vamos. Num registro de 1904, nossa especialista encontrou uma loja chamada Lequer. O endereço é Praça Tolosã 21, virando a esquina da embaixada. Entrar pelo portão e ir até a minha loja foi muito forte. Na hora, eu não conseguia mais me controlar. Era muito intenso. Eu me sentia dilacerada por dentro. Não consigo acreditar. Vamos. A loja não existe mais, mas a sala ainda é ocupada por uma costureira. A mesa estava levemente mais para a esquerda do que está agora e as prateleiras ficavam ao redor. E foi lá em cima que eu... Vamos adiante há poucos minutos antes de você morrer na sua vida na França. Eu caí. Estava na loja. Existe uma escada. Eu caí de uma escada quando tentei pegar algo no alto de uma prateleira. Eu caí e bati a cabeça na quina de uma mesa. Caí no chão e estava morta. Lone não tem nenhuma dúvida. Ela viveu em Lyon no começo dos anos 1900. Isso é tão estranho. Eu dizia que... Eu dizia que não acreditava em recadação, mas acho que eu não acreditava de verdade. É impossível descrever a sensação de estar de repente em um lugar onde você já tinha vivido. Seguimos o mapa de Lone e encontramos uma pequena capela que ela aparentemente reconheceu. Ela nos levou ao endereço Praça Tolosan 18, onde ficava o consulado americano, no período em que ela afirmava ter vivido na cidade. Quantos andares tem? Cinco. Não consigo acreditar. O número do telefone também foi provado que existiu. O número corresponde ao telefone de Lyon no começo do século XX. Finalmente encontramos a loja Leque, onde Lone morreu nessa vida passada. É impressionante. Eu nunca poderia ter imaginado chegar aonde cheguei. Sem dúvida nenhuma, estou profundamente grata por este grande presente que recebi. Música 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 Legenda Adriana Zanotto